A Torre de Belém está localizada na cidade de Lisboa. A Torre de Belém é um testemunho de arquitetura militar de transição entre as antigas defesas da Idade Média e as modernas do Renascimento. A construção da Torre de Belém foi iniciada em 1514 por ordem de D. Manuel I, seguindo um plano de defesa do estuário do Tejo concebido por D. João II. Serviu de baluarte de defesa da entrada do rio Tejo, continuando as masmorras a valer como prisão aos condenados de elevada categoria social e durante as invasões francesas foi adaptada a acortelamento de militares. Entre os seus construtores é referido Francisco de Arruda como mestre do baluarte de Belém. Outros nomes podem designá-la, tais como Torre de São Vicente. Este monumento foi construído com o propósito de servir tanto como porta de entrada para a cidade de Lisboa mas também como defesa contra possíveis invasões e ataques a partir do Tejo. Este baluarte foi um ponto estratégico que também protegia o Mosteiro dos Jerónimos, que constituía pontos estratégicos para invadir a cidade. O rei D. João II de Portugal, 1455 a 1495, esteve envolvido na origem deste edifício, assim como as fortalezas de Cascais e São Sebastião da Caparica. As margens de Belém foram protegidas por um navio, o Grande Nau. Foi substituído pela Torre de Belém, alguns anos depois, durante os últimos cinco anos do reinado de D. Manuel I de Portugal. Graças aos descobrimentos, Lisboa nos séculos XV e XVI tornou-se o principal centro de comércio à escala mundial. Para a proteção da cidade, o rei D. João II concebeu um projeto pioneiro de defesa marítima de Lisboa, o qual ficou concluído em 1514, com a construção da Torre de Belém, pelo arquiteto Francisco de Arruda. Conjuga com originalidade uma torre, com um moderno baluarte avançado e bem armado. D. Manuel I quis que na Torre de Belém ficassem bem patentes as marcas do seu poder, as armas reais, a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. A Torre de Belém, património da humanidade da Unesco, é um dos monumentos mais marcantes de Lisboa, e símbolo de um país virado para o mar e para a descoberta do mundo. A Torre de Belém, património da Unesco,